Era muito empolgante ver uma pessoa com tanta liberdade, sabe? Liberdade de criação. Muito entregue à poética como alguém que não tem nada a perder. A liberdade para usar traços, letras, números, assim, numa significação muito própria. E acompanhando sempre a evolução nos trabalhos, muito especial. Uma coisa muito, assim, muito verdadeira, em termos do tempo, dando respostas, e as respostas possíveis que ela poderia dar. Eu trabalho na mira também, da mira nesse aspecto, de uma possibilidade de transcendência, sei lá, de convivência desses dois mundos, né? Do subjetivo e do objetivo, do espírito e da matéria.